Salve, salve, galera! Muito bom dia pra você nessa terça-feira de muito futebol. Hoje tem Copa do Brasil e o desafio do Fortaleza não é nada fácil. Passa muito por conseguir a quebra de um tabu, talvez, ou quem sabe levar para os pênaltis, o que seria claro, né? Enfim, pra gente, um grande drama, né? Digamos assim. Até porque o Fortaleza, na última fase, sim, passou pelos pênaltis, teve boa atuação do João Ricardo, mas foi um jogo bem ruim. No primeiro jogo, o Fortaleza perdeu algumas oportunidades, levou 0x0 e hoje tem a decisão de quem passa para as oitavas. Você que tá por aí, já vai deixando o seu like que depois da vinheta, a gente começa mais um vídeo aqui no canal. Bom, galerinha, antes de qualquer coisa, pedi o seu like aqui embaixo, porque ajuda demais no engajamento do canal, certo? Então você que tá por aí, se você não deixou, deixe o seu like. Se você não tá inscrito, clica no botãozinho de inscrevas pra gente bater logo os 16.500 inscritos. Tamo na corrida, se Deus quiser, hoje vai dar pra bater, certo? Pra gente poder ir crescendo cada vez mais, tá certo? E hoje tem Fortaleza, jogo válido aí pela terceira fase, né? Pra definir a terceira fase da Copa do Brasil. Esse é o videozinho de Match Day, que eu sempre coloco aqui pra vocês nos dias de jogo, né? Pra gente poder ver a artezinha que Fortaleza posta com todas as informações. O jogo vai passar com imagens no Sport TV e Premiere, certo? Mas o jogo sem imagens, mas com a narração, vai ser aqui no canal, em parceria com o Express Tricolor. Vocês sabem, né? A gente faz as jornadas esportivas e faremos, sim, dessa partida contra o Vasco. Torcendo bastante pra gente terminar a live feliz, né? Até porque o Fortaleza é um time que não tá passando tanta confiança, sim, em termos de regularidade. Mas a gente sabe do potencial que o time tem pra conseguir resultados, né? Que deixem a gente feliz. O Fortaleza, por exemplo, tem batido na trave nos últimos dois anos, né? Em 2021 foi até a semifinal. Mas acabou sendo eliminado ali pro Fluminense 2022. Na minha opinião, com péssimos erros da arbitragem. Que inclusive será a mesma do jogo de hoje, tá? Diga-se de passagem. E também teve ano passado, a gente teve a infelicidade de pegar o Palmeiras. Logo nas oitavas. E também passando por um estresse, né? De erro de arbitragem que aconteceu ali. Pela questão do pênalti marcado no início do jogo em cima do Rony. E tem isso, sabe? O Fortaleza vai precisar hoje ser resiliente. Ter o controle do jogo. A gente sabe que jogar contra o Vasco não é fácil. Como eu falei no início do vídeo. Seria uma quebra de tabu, né? O Fortaleza, ele não venceu ainda em São Januário. O Voivoda tem essa missão. A gente perdeu pra eles no Campeonato Brasileiro ano passado. Pra quem não lembra, foi o penúltimo jogo antes da final da Sul-Americana. Teve aquele drible ali, lindo, maravilhoso, do Kaleb. Que deu uma caneta no Veguete. Mas, assim, o resultado mesmo do jogo a gente acabou perdendo, né? Infelizmente. Mas, a grande verdade, galera, é que o jogo de hoje, de uma certa forma, preocupa a gente pelo que aconteceu contra o Boca. O Boca, eu não tô comparando o time do Boca com o time do Vasco. A questão que eu tô falando aqui é propostas de jogo mesmo. O Boca amassou o Fortaleza, né? E a ideia do Vasco, creio eu, vai ser realmente ter um ímpeto também de início de jogo, de posse de bola, de volume ofensivo. Tentar ali esmagar o Fortaleza na sua linha de defesa. E a gente precisa ter uma resiliência, né? A gente precisa saber botar essa bola no chão, trabalhar a posse pra conseguir chegar até o outro lado do campo. Saber fazer a transição. Claro, agredir o seu adversário. Acho que o que mais me deixou chateada no jogo contra o Boca Juniors da semana passada não foi o fato do Boca ter posse de bola, do Boca agredir o Fortaleza. Isso era esperado, né? O Fortaleza agrediu o Vasco no primeiro jogo. Mas a questão não é essa. É que quando o Fortaleza teve a posse de bola, ele não conseguiu construir, sabe? Ele não conseguiu ter essa calma, ele não conseguiu ter essa paciência, ele não conseguiu levar essa bola até o setor de ataque com qualidade. Faltou isso, sabe? Pra gente naquele jogo. E na partida de hoje, o que a gente quer é bem semelhante ao que o Fortaleza conseguiu no último minuto de jogo contra o Boca, que o Fortaleza conseguiu no segundo tempo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que é saber trabalhar essa transição. Saber fazer a bola chegar no ataque com qualidade, deixar o Luceiro em condições de finalização, aproveitar o Breno Lopes, por exemplo, que tá descansado e vai poder jogar hoje. Acredito, inclusive, que ele seja um titular. É uma partida que vai ser muito difícil. E é uma partida que, enfim, vale muito, financeiramente falando. Quase 3 mil, 3 milhões e 500... 3, meu amigo... 3 milhões e 500 mil. Realmente é uma premiação muito alta, né? Pra gente que vai somando aí. Estamos na Copa do Brasil, inclusive, desde a primeira fase, certo? Desde a primeira fase a gente tá na Copa do Brasil, então o Fortaleza vai acumulando a premiação. Passar hoje seria muito importante também financeiramente, mas eu acho que a questão do ímpeto, do anímico do Fortaleza também seria muito importante nesse momento. Imagina você conseguir passar em cima do Vasco, que é um grande time, que não vive seu melhor momento. Existe uma crise ali no Vasco, uma situação com a SAF, mas o Vasco tem jogadores que decidem, né? Tem jogadores que desequilibram. A gente precisa ter a noção de que não vai ser um jogo nada fácil. E pro Fortaleza conseguir passar hoje, como eu falei, vai precisar conseguir ter esse controle da transição de jogo, porque vai ser agredido, o Vasco vai provavelmente marcar em linha alta, mas quando a gente tiver a nossa oportunidade de posse de bola, tem que saber trabalhar direito. E tem a provável escalação aqui do Globo Esporte, tá certo? Que vem com o João Ricardo, Tinga, Kusevich, Tite e Bruno Pacheco, né? Então seria aí dois zagueiros, dois laterais, Zé, Hércules e Pochettino. A trinca ali no nosso meio de campo, Pikachu, Machuca e Lucero. Eu discordo dessa escalação, certo? Eu discordo. Discordo porque eu acho que Rossetto deveria jogar, né? O Rossetto foi quem conseguiu dar essa calma no meio de campo no jogo contra o Boca Juniors. E também acredito aí na titularidade do Breno Lopes, tá certo? Vasco esse, que tem 72% de aproveitamento como mandante em 2024, como mostra a matéria do João Pedro Oliveira lá no O Povo. É um time difícil de ser vencido em casa. Acho que o Vasco veio jogar contra a gente no primeiro jogo de uma goleada sofrida pelo Criciúma. Isso passou uma imagem como se fosse ser fácil ganhar do Vasco, né? Principalmente lá dentro. Não é bem assim, tá? Não é bem assim mesmo. Principalmente nesse contexto de agora. E o Breno Lopes falou sobre esse jogo, vou trazer as aspas aqui. Foi uma sonora no aeroporto, tá? Vamos fazer um jogo decisivo importante. Sabemos o quanto de diferencial fará para nós passar para a próxima fase. E acho que estamos bem preparados. O professor conseguiu ajustar o que precisava e agora é chegar ao rio concentrados. Sabemos a força do adversário, mas estamos preparados, estamos conscientes do que temos que fazer para buscar a classificação. Aí tem mais aqui, tá? A gente não teve tanto tempo. Mais três treinos mesmo. Foi mais na base da conversa sobre ajustar ali o que se necessita para poder fazer um grande jogo no Rio, um jogo decisivo. Queremos muito avançar para a próxima fase. Palavras aí do Breno Lopes, que eu acredito que vai ser um titular. Realmente não foram tantos treinos, mas no espaço de dois meses, de 22 jogos, foi onde Fortaleza conseguiu respirar um pouco, né? Dessa sequência de jogos meio e fim de semana. Torcer para que Fortaleza consiga ir bem, certo? Nos encontramos na próxima live que você já vai ser redirecionado. Já deve estar aparecendo o linkzinho de mais tarde. A gente vai começar a nossa jornada esportiva a partir das 7 horas e 15 minutos dessa noite de hoje, de terça-feira 21. E eu espero vocês lá para a gente conversar, resenhar sobre esse jogo e, claro, acompanhar, se Deus quiser, mais uma classificação. Então, mara que Fortaleza consiga esse objetivo, tá certo? Deixa o teu like e fala também a tua opinião aqui nos comentários. Tamo junto, até a próxima e valeu!